Ah mano, você tá com sacanagem com a minha cara galera, eu ainda não me acostumei com o fato de hoje eu ter virado uma minhoca aqui no Minecraft velho E sim, eu sou todo, ó, molenguinho aqui ó E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, hoje a gente vai ter que viver um ciclo de vida E o que é literalmente a vida de uma minhoca no Minecraft cara E sim, eu não sei como que se vive uma vida de minhoca mano, na minha cabeça a gente só faz túnel e come terra né Mas enfim galera, eu quero mostrar pra vocês mano, que vocês conhecem aqui, meio que a casa das minhocas, antes de qualquer coisa né Fala, fala Rogério, Rogério Minhoco Então cara, basicamente eu tô achando que a gente tem que marcar um negócio viu Rogério, Rogério, eu tô achando que essa voz aqui veio desse buraco, calma aí, já veio falar com você cara Toma cuidado aí pra você não sumir, você pode ser pego aqui por um, sei lá, por uma ave aqui, sei lá, um passarinho Ou até mesmo, meu Deus do céu, ser pego pra virar meio que isca velho, virar isca de peixe, então toma cuidado moleque Tá galera, deixa eu descer aqui ó, e vamos ver se eu consigo encontrar o Doni É, é isso daí mesmo cara, a gente tá tipo assim, na atividade aí, eu tô cadando nos buracos né, e tudo mais A gente pode se encontrar direto, eu tô esperando meu amigo aparecer cara Nossa, tá de sacanagem, o Doni tá dando em cima até de uma minhoca velho, meu Deus do céu Ô, ô, ô Doni, ô seu esquisito, eu finalmente cheguei cara, atrás de você aqui ó Ai, que coisa feia, nojenta, minhoca nojenta Cara, você ofende as minhocas assim cara, eu sou a mais bonita daqui ó Olha pra mim que eu já vi uma minhoca loirinho, um loirinho, um loirinho aqui rapaz Que nojo cara, que nojo, olha só, deixa eu te apresentar aqui a Angélica cara, tô conversando com ela É, só pergunta assim, como que você sabe se você tá falando com o rosto dela ou se você tá falando com a parte... É, 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 é Ô Angélica, você tá aí, meu Deus, a Angélica tá aqui mano, é a cara que eu tô... Meu Deus do céu, eu sei que agora eu tô olhando pro seu rosto aqui, porque eu tô vendo só a cabeça aqui velho Mas a Angélica aqui, e se ela te deu um lacinho aqui na saia dela, olha que você quer a saia dela, e aí? É verdade Paulinho, é verdade, é verdade mesmo, é verdade mesmo Bom, sabendo disso, deixa eu conversar com essa outra aqui então né, porque eu não quero ficar pra trás né Tá louco, tá louco, ela tá com a cara aqui pra dentro ó Ih rapaz, peraí, será que eu tô conversando... Eu não sei, meu Deus, é, na moral uma minhoca é meio difícil demais galera, viu meu Deus do céu Ô fi, mas olha só, já se alimenta aí, porque agora que você já chegou, a gente vai ter que fazer a primeira missão de uma vida de uma minhoca cara Não, peraí cara, eu achei que minhoca comia terra e não cocô cara, sai fora véi É, a gente come de tudo cara, isso aqui é uma coisa muito boa dos rola bostas cara, eu peguei isso aqui deles Que credo véi, credo, 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 cara, você quase jogou na água aqui que as minhocas bebem véi, meu Deus do céu, para! O que que foi cara? Cara, você comeu esse negócio mesmo É muito bom cara, é negócio de minhoca, entendeu? Mas aí que tá, você não vai querer se alimentar pra nós ir pra missão já véi? Não, vou jogar pra Angélica aqui, deixa ela ali cara, tá? Tudo bem, vamos pra missão então, peraí véi, peraí, missão? Não, eu achei que minhoca não fazia missão não rapaz, achei que não ia andar só nos túneis aqui hoje, filho Eu também achei cara, que a gente só ia aumentar os túneis aqui embaixo da terra, mas na verdade tem uma tropa nossa que foi pego pelos pescadores cara Eles vão virar isca de peixe, a gente tem que salvar eles véi Não, não cara, não, 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 eu vou ter que ajudar, mano, eu vou ter que ajudar galera, olha só Mano, a gente tem que conviver aqui em conjunto, um por todos e todos por um, entendeu meu amigo? A não ser se fosse o Gônica que fosse capturado, né? Eu deixava ele pros pescadores Vai nesse caso, cara, você gosta muito de mim véi, inclusive eu trouxe até um olho de aranha pra você aí, vamos, vamos fi Fora véi, você pega tudo que cai na terra, ó esquisito, tá? Vamos pra missão, meu Deus galera Primeira missão de minhoca, resgate dos pescadores, bora fi, bora, sobe aí, sobe aí Ô fi, você tem certeza que os pescadores pescam aqui por esse lado aqui mesmo, fi? Cara, é um lago, cara, eu tenho certeza, e aqui é perto de onde a gente faz nossas coméias lá embaixo da terra, véi Ô, 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 pera aí, eu já tô vindo com os pescadores, rapaz, realmente tão com as varinhas ali, rapaz Mas pera aí, eu tô achando que eles tão sem isca, pelo visto Ô, seu Jota, eles não deixam a isca assim à toa, né, cara? Olha só, como você pode ver, deve estar dentro desse balde aqui gigante, ó Meu Deus, eu tô achando que a minhoca que a gente vem resgatar, galera, já virou comida de peixe, mano Olha os baiacudos pulando Meu Deus, meu Deus, os peixes tão ali, mas olha só, eles também fazem alguma coisa com as minhocas Que eles deixam ali no fundo do mar, entendeu? Ah, tipo como se fosse uma isca meio que viva, né? É, mas eu não tenho certeza, entendeu? A gente tem que ver, véi Rapaz, eu não tenho certeza também, só pra ter dúvida aqui, ó Eu vou comer o chinelo desses caras aqui só pra eles largarem a mão do seu otário, véi E calma aí, véi, você falou que talvez pode ter aqui dentro, né? Então, deixa eu subir aqui, galera, ó Beleza, é um baldinho com terra, né? Beleza, deve ter alguma coisa aqui sim, deixa eu pular aqui Eita, tamo dentro do bald, véi Ei, eu acho que a gente acabou de virar a isca de peixe também Não, a gente tem que sair rápido, cara Ô, mas peraí, peraí, você tá do lado da minhoca aí, véi, ó Peraí, quantas minhocas a gente veio resgatar mesmo? Ué, peraí, só tem uma minhoca aqui, cara Calma aí, deixa eu ver aqui, galera, ó Lembrando que os pescadores são ameaças pra gente Todas morreram, todas morreram Que todas morreram o quê, véi? Deixa eu tentar falar com ela aqui, véi Pra ver se ela libera pra gente alguma missão Ou então, se ela sabe alguma coisa Tipo, por exemplo, onde estão as outras minhocas Que fazem parte lá do nosso... É, do nosso... Da nossa casa das minhocas lá, véi Ó, finalmente eu consegui falar com ela E ela tá falando a seguinte coisa Que bom que vocês vieram nos ajudar Mas a outra minhoca já foi pega pelos pescadores Ela está dentro do lago E pode virar comida de peixe a qualquer momento Ajude ela Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, véi Mano, você viu, né, Doni? Sai daí logo do Baldi, mano E vamos aqui, ó Despercebido Sem esses pescadores viajantes, véi Eu não sei nadar, eu não sei nadar, cara Essa missão é só de uma minhoca, cara E ela é você Não, não, não A gente vai jogar no Choque and Poe, tá bom? É... Não existe Choque and Poe no negócio aqui Então deu empate! Então deu empate, cara! Vem logo, mano! Eu não posso deixar o idiota do Paulinho sozinho Ele vai morrer Nossa, velho Vem comigo aqui, ó Cuidado pra não virar comida de peixe, cara Acaba com o peixe, acaba com o peixe É a revolta! Tem os peixes? Nossa senhora Eu acho que aquele peixe ali já tava meio miado Boa! 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 Acaba com os peixes, cara Boa! Que isso, mano? Tô pegando ele, tô pegando ele, amigão Como você tá conseguindo bater nos peixes daí, véi? Meu Deus do céu É, rapaz, pelo amor de Deus Eu sou poderoso, cara Eu tô vendo mesmo Você é uma minhoca meio cabulosa mesmo aqui, ó Tô tentando morder esse peixe aqui, ó Vai, vai, me ajuda, me ajuda Meu Deus do céu A única coisa que a gente tem É boca de minhoca, velho Meu Deus do céu Tá, ó Aquilo ali deve ser meio que A trap, a armadilha Onde colocou as minhocas Eu acho que é tipo assim Ah, eu acho que eu já entendi isso aqui, rapaz Eu já vi no Discovery Channel, rapaz O negócio aqui, ó Se o peixe entra aqui Depois não consegue sair São meio idiotas Mas e as minhocas? Conseguem sair? Pelo jeito, se elas conseguissem Elas já tinham vazado, né, cara? Pelo amor de Deus Ih, rapaz Será que a gente entra aqui dentro? Cara, boa sorte Entra lá Tá, qualquer coisa Sei lá Você me puxa aí, velho Qualquer coisa eu vou embora Vai Tá, entrei Tô dentro da armadilha, rapaz Tá tranquilo Tá Dá pra sair? Deixa eu... Pera aí É de boa? Meu Deus É de boa, é de boa Tem o açaidinho por aqui Tem o açaidinho por aqui, mano Ó, seguinte Tem essa minhoca aqui, então Na verdade, essas duas Que a gente precisa salvar E ainda aquela lá em cima Que tá dentro do balde, velho Então, vamos colocar essas duas aqui Pra seguir a gente, velho Se você for subindo aí Eu vou falar com elas aqui Você não sabe falar minhoquês ainda É verdade Você deve estar mais avançado que eu, galera Significa que eu preciso evoluir, mano Mas tudo bem Pelo menos os peixes agora Já saíram daqui, né Já que a gente conseguiu De fato Meio que... Bom Como que eu posso explicar pra vocês, né Acabar com os peixes, mano Não é que você já viu isso, né, galera É revolta das minhocas, velho Beleza, beleza Elas estão seguindo a gente, cara Eu falei com elas aqui, ó Minhoquês Eu falei que você vai dar cocô pra elas Que nojo, velho Para de falar essas coisas esquisitas, velho Eu vou dar terra pra elas aqui, ó Beleza, saí Eita Eita Elas já estão aqui, ó Me seguindo, velho Perfeito, mano Salvamos as minhocas aqui dos pescadores Significa... Foi eu que salvei vocês, viu Eu que tô organizando essas missões aqui Ô, ô Significa que agora, meu amigo A gente só tem uma coisa pra se fazer Sair fora daqui Antes que os pescadores vejam a gente Porque a gente arrancou meio que a fonte de... De coisa deles, velho Corre, 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 corre Antes que eles sejam ativados, velho Meu Deus do céu Corre, cara Corre Eu acho que eles viram que a gente pegou As outras minhocas aqui, velho A gente vai ter que fugir Corre, corre Meu Deus Olha isso Eles estão devagar Eu vou me esconder aqui do lixo Ah, da hora Você acha que eles não te viam não, né, meu amigo Eles estão vendo Vai, vai, vai Foge, foge Corre Cara, foi por pouco Mas quase que a gente foi pego aqui Virou isca também, mano Agora bora voltar pra nossa casa das minhocas Junto com as minhocas que a gente resgatou, cara Só toma cuidado Que aqui pode ter um dourado Um marfim Então toma cuidado, hein, meu amigo A gente pode virar... Cuidado A gente pode virar comida aqui ainda, velho Bora, bora É, mano Eu acho que deu tudo certo, galera As minhoquinhas já estão aqui Significa que o nosso trabalho já foi feito Oi, você percebeu que elas são bem menores do que a gente, cara? Eu acho que é por isso que elas foram capturadas mais rápidas, entendeu? É... Com certeza E se eles verem a gente aqui, eles vão querer pegar a gente também, cara Não posso ficar mofcando muito, não Exatamente, cara Então vamos lá, mano Porque agora... Ai... Uou, o que é isso? Uou O que é isso? A gente acabou de evoluir Nossa forma de minhoca Que nojo, cara Faz trabalho, cara A vida de uma minhoca não é tão fácil como cavucar buracos na terra, tá? Cara, eu achando, galera Que a gente só ia comer terra hoje, velho Meu Deus do céu Tá bom, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente já salvou meio que umas minhocas de pescador, cara Eu acho que não tem nada mais perigoso do que isso, mano É, cara É... As nossas maçãs, mano Tá vendo esse bigato saindo aqui de dentro dessa maçã, velho? Esse inferno Eu tô vendo, velho Que nojo, velho Meu Deus do céu Que eu saiba são as minhocas que moram dentro de maçã, velho Exatamente Exatamente, cara Eles estão pegando o nosso lugar Então a gente vai ter que brigar, acabar com todos eles Pra basicamente manter o nosso reinado Porque senão a gente vai perder alimentos, cara E você viu que é bem pertinho aqui da onde tá a nossa toca, né? É verdade, cara Então tudo bem, cara Eu vou entrar logo naquele buraco ali, velho E vou acabar com todos esses bichos nojentos que tão ali dentro Bora, 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 bora Aí, passamos, mano Ih, nossa, eles... É, que nojo, cara Eles deixaram totalmente nojenta A gente não deixa tanto nojenta assim, não, viu? Cara, eles comeram tudo o interior da maçã, velho Olha aí, velho Só tem um restinho aqui, ó Eu vou até aproveitar um pouquinho aqui, ó Vou comer esse restinho aqui também, ó Beleza, beleza Come, come pedacinho dela aí É bom a gente comer, mas Cara, que nojo Meu Deus Essa maçã tava um pouco diferente, hein, velho Então, essa maçã, eu acho que... Cara, eu acho que eles tão corrompendo, na verdade, essa maçã É, eles deixaram ela com fungo, mano Por isso tá saindo esses cogumelos aqui, que na verdade são fungos, velho Ah, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar pra esses vermezinhos aqui quem é que manda Ah, gente A gente é minhoca, moleque E eu vou ficar mais forte, porque agora eu também ganhei poderes de minhoca Significa que agora eu posso acabar com esses bichinhos aqui Toma, toma Ai, cara, grudou em mim Grudou em mim Que nojo, que nojo Cuidado, esses bichinhos são nojentos demais, cara Cuidado, cuidado Ah, grudei no negócio deles aqui, velho Cuidado, cara, meu Deus do céu, gente Ô, eu tô usando a minha língua de minhoca Língua de minhoca Língua de minhocas Beleza, beleza, beleza Cara, esse cocô aqui é cocô de... Meu Deus do céu, cara Não é adubo que a gente come, não, cara É esse bichinho mesmo esquisito É resto de maçã, cara Vamos, vamos, vamos É resto de maçã, filho Que resto de maçã, que nojo, velho Toma, toma Toma, toma Cara, faz o seguinte Eu vou atrás dos que estão atrás de você E você vai atrás dos que estão atrás de mim, entendeu É aí eles não atacam a gente Vai, 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 vai Não faz muito sentido isso, cara Não faz muito sentido isso, velho Ai, ai, ai Ô, esses bichinhos aqui é bem fortinho, irmão É porque a gente é pequenininho, né A gente tá dentro de uma maçã também, né Ai, vai, come eles aqui Morde um Morde esse outro aqui Meu Deus, os caras, eles são muito fortes, velho Ai Foi, beleza Acabei com o maçã aqui Um também prendendo, um também prendendo Ai É, velho, tem vezes que eles tentam entrar meio que no nosso corpo, velho Que coisa esquisita Ai, toma, toma Foi, só falta um aqui, velho Só falta um aqui, ó Devora ele, devora ele, vai Ui Cara, a gente pegou a maçã de volta, mano Mas do mesmo jeito Eu acho que essa maçã aqui já foi, cara Eu acho que ela já virou maçã apodrecida, cara Significa É, pelo menos a gente mostrou pra eles quem é que manda, né Porque você viu que tinha um cesto lotado de maçãs lá, né Ou seja Exatamente Se a gente não acabasse com eles, galera Eles possivelmente iriam meio que comer as outras maçãs que estavam lá no cesto também, cara Ou seja, a gente precisa pegar aquele cesto e levar lá pra dentro do nossa casa de formiga, tá entendendo? De formiga, rapaz Você tá entrando pra que canto aqui? Foi mal, cara Foi mal Aqui a gente tem um formigueiro vizinho, né Mas vambora, velho Vambora Missão concluída, galera Mano, o que é isso? A gente já concluiu duas missões aqui sendo uma minhoca Ai Uma minhocossu agora, velho Uma minhocossu É, mas agora eu tô bem lento aqui, velho Cuidado, esse negócio é baba de inseto, velho É, mas é o único jeito da gente subir aqui, velho Porque eles comeram praticamente toda a maçã Então a gente vai ter que subir nesse devagarzinho, né Mas vambora até a gente sair desse maçã aqui, velho Aí, saímos da maçã, cara E finalmente, olha só Tá tudo limpinho É, lá dentro tá meio podre, né Mas pelo menos aqueles bichos não tá aqui mais, cara Agora, a gente pode fazer a seguinte coisa Pegar essas maçãzinhas aqui, rapaz E colocar lá dentro da casa das minhocas Como eu tinha dito, né Enfim, cara Ó O que é isso? Eu evoluí mais uma vez, cara Eu evoluí também, que isso? Nossa Nossa A gente virou, velho Caraca Agora sim a gente virou a minhocas de respeito, galera Então realmente, velho As minhocas evoluem, mano Que da hora Agora eu acho que se a gente virasse isca de peixe A gente que ia comer o peixe, meu amigo Cara, com certeza Cara, o que é isso? A gente virou uma minhoca, sei lá Mano Gigante? A gente virou uma minhoca gigante Uma Death Horn Uma Death Horn Mano, eu tenho até poderes de minhoca Olha isso aqui, ó Eu consigo ficar forte Eu consigo meio que ter agilidade Então significa que eu sou mais rápido do que as minhocas normais Pra cavar túnel e tudo mais E ao mesmo tempo Eu consigo pular um pouco mais alto do que as outras minhocas, né? E olha só Olha aqui Olha aqui A gente consegue entrar debaixo da terra com mais facilidade, cara Eu tô vendo Mano, que da hora Ai Entra embaixo da terra então, cara Meu Deus do céu, cara Para, para Eu literalmente estou entrando dentro da terra, velho Ô, será que a gente cabe na nossa casa de minhoca aqui, velho? Meu Deus, é verdade O que é isso? A gente entrou em dentro O que é isso? É meio apertado Mas tudo bem A gente consegue passar aqui, ó E aí, ó, minhoquinha E agora, hein? Será que eu tenho uma chance de você? Tá difícil aí, amigo? Ai Cara, eu acho que eu tô maior Eu acho que eu tô um pouco maior do que você, cara É, você tá tomando dano aí, né, mano? Deixa eu usar minha agilidade aqui, ó Pra tentar sair daqui Tudo bem, eu acho que... A gente vai ter que cavar Quer ver, ó Quer ver, cara? Eu vou ir cavando pra gente, você quer ver? Vai, vai Eu vou cavando aqui, ó Peraí, deixa eu dar uma fiada nos meus dentes Aqui, ó Assim mesmo, ó Vem cá pra você ver aqui, ó Segue eu aqui, ó Tô seguindo É, é que eu não posso... Aqui, ó Vamos cavando assim, tá vendo? Aqui, ó Que isso? Eita, lasqueira Será que eu consigo fazer isso também, galera? Eu acho que sim, né? Mas, enfim, eu acho que... Agora que a gente consegue cavucar o chão aqui, cara A gente pode fazer qualquer coisa O que a gente pode fazer aqui agora, meu amigo? Cara, olha só Agora, a gente vai ter que resolver uma pendência muito grande, cara Você tá preparado? É... Bom, eu tô Eu acho que eu tô no nível mais alto do que uma minhoca pode chegar, cara Então sim, eu acho que eu tô preparado Então, vamos fazer o seguinte, cara Vai ser meio que uma surpresa Pra você acabar não desistindo, velho Ai, tudo bem Mas não é confusão, né? É confusão, cara Ó, se a gente ficou grande, a confusão é maior ainda Ai, tudo bem Vai, eu vou te seguindo, velho Meu Deus, galera O que a gente vai ter que enfrentar agora, velho Eu tô até com medo, mano Até com medo, mano Mas é o seguinte Vocês estão curtindo a vida de minhoca aí, velho Deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Eita, velho O que é isso? A gente vai ter que lutar contra as centopeias agora, velho Exatamente, cara Essas centopeias aí que tem mais de sei lá quantas pernas, entendeu? Cara, eu já entendi São filantros A gente tem uma rivalidade com elas Porque elas têm várias pernas Enquanto a gente não tem nenhuma, é isso? Exatamente, cara Não temos nenhuma e elas têm várias, cara Que raiva! Eu tô vendo, velho Eu tô guardando o ataque Vamos acabar com elas, velho Pra mostrar quem é que manda Toma! Nossa, velho Esse bicho aqui é nojento Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Cuidado, cara Esse bicho tem essas patinhas dele Eu não aguento, não, velho Meu Deus, meu Deus Ai, ai, eu me enxergou várias, cara Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, cara Ajuda aqui Eu me esqueci Eu tenho pavor de ser topé, velho Pra você acabar com elas, velho Cara, você mirou Você que me chamou pra brigar Com as centopeias, velho Eita, calma aí Mano, eu acho que o nosso nível de minhoca Que a gente tá aqui A gente é mais forte do que elas, velho Olha aí Toma! Toma! Mano, deixa delas sendo muito nojentas, mano Ai, me ajuda É, mano Beis nojenta Deixa com essas patinhas aqui, velho Mas toma! Toma! Mordeta de minhoca Toma! Faça aqui o ataque especial, mano Foi, foi, foi Mano, o que a gente tá fazendo com a casinha delas, velho Meu Deus do céu Até que a casinha delas é bem conchegante, hein A gente pode pegar essa casinha depois, cara Ela é bem melhor do que o nosso lugarzinho pequeno lá, velho É, porque agora a gente ficou bem grande, né, mano Mas, ó, só faltam mais três, mano Vamos acabar logo com elas aqui Pra gente encerrar, obviamente, com o nosso ciclo de vida de minhoca, galera Porque, certeza, que se a gente continuar aqui Daqui a pouco a gente vai ter que brigar com gavião, mano E eu não quero virar comida de gavião Por que gavião, cara? Não tem nada a ver com gavião, cara Gavião nem é inseto, John Oi, eu sei, mano Mas passarinho come o quê? Come minhota, velho E o tamanho que a gente tá aqui A gente vai ser se alimentado aqui por um gavião Um urubu vai pegar nós A gente tá muito grande, mano Com certeza Mas, peraí, ó Só falta A gente passou as fraquinhas, velho Só falta aquele ali Aquele ali já é maior Você já viu, né? Já vi, cara Você tá vendo essa terra aqui fazidas aqui, cara? Foi você que fez isso? É, foi eu e você juntos, na verdade Que nem cavucou o chão, velho Acho que nem ele tá tão forte Que nem o chão tá aguentando, velho Mas tá Acertei aqui Ela já deu um rugido É muito esquisito Nossa, velho Esse bicho aqui Que louco, velho Tá medo, velho Você tá maluco? Toma! Pega ele Pega ele, você velho Toma! Toma! Eu sou o Minhocossu, moleque Eu sou o Minhocossu Ai, mas o bicho quer acabar com você mesmo, Paulinho Claro que quer, velho Eu tô acabando com ele aqui, ó Toma! Eu tô tentando cavucar ele, vai Cavuquei o chão também, moleque Não se preocupe Toma, 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 toma Toma, toma, toma Velho, ainda bem que a gente é minhoca A gente não toma veneno desse bicho aqui Mas esse bicho aqui, galera Essa centopeia Ela é muito venenosa, velho Tá maluco? Toma! Essa casca tá tão dura que a gente não pega nem veneno Cara, eu acho que eu gostei de viver a vida de uma minhoca, velho Vou falar pra você, cara Só a parte de ficar comendo cocô da terra que não foi legal Mas isso aí só você fez, então tá tranquilo Peraí, comer cocô da terra? Você vai ter que comer uma vez ou outra, cara Você sabe, né? Não, sai fora, cara Eu já me alimento de bicho maior, você não tá vendo? Ó, rapaz, acabei de comer aqui o rei das centopeias Tá bom, tá bom Agora fica quieto aqui E como a gente vai pegar esse lugar pra gente Eu já trouxe o que você pediu aqui, ó Sua boneca Entendeu? A bonequinha que você gosta aqui A mamadeirinha aí, ó De minhoca É... Que mais que eu esqueci? Cara, eu não tenho mão de minhoca, não Mamazinha Mamazinha aí, ó Você brinca com a boca de minhoca Não, não, não Você que tava guardando dentro da sua boca É a sua aí, velho O Doutor tava brincando de boneca esse tempo todo, galera Pelo amor de Deus Mas é isso, né? Se você gostou desse vídeo A gente viveu aqui a vida de uma minhoca no Minecraft, mano E foi evoluindo De uma minhoquinha bem pequenininha aqui Quase virando comida de peixe, né? A gente virou aqui agora Um minhocosu gigantesco da morte mortífera Um verme cabuloso, velho Então se você gostou Likezão Se inscreve no canal aí pra mais vídeos como esse E também não esquece de passar ali, ó No canal do Donny Que ele também faz uns vídeos bem legais É só você pesquisar aí no YouTube Donatello que você vai encontrar, beleza? Valeu, falou, galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí